Neste episódio, bolo de cenoura. Bata 3 colheres de sopa de semente de linhaça no liquidificador. Coloque em uma vasilha e acrescente 9 colheres de sopa de água, misture e deixe descansar por 15 minutos. Após esse tempo, bata juntamente com essa mistura de linhaça, uma cenoura grande picada, meia xícara de água, duas colheres de sopa de extrato de soja e meia xícara de óleo. Bata até ficar homogêneo. Despeje a mistura em uma vasilha e acrescente 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar e 1 colher de sopa de vinagre. Misture bem e acrescente 1 colher de sopa de fermento, misturando novamente. Última assadeira com óleo e farinha e coloque a massa. Aça em forno médio pré-aquecido por cerca de 30 minutos ou até ficar no ponto. Para saber se está no ponto, pure com o garfo e se não tiver massa grudada nele, está pronto. A lista com todos os ingredientes você encontra no nosso blog presuntovegetariano.com.br. Confira também nossos outros vídeos. Caso queira acompanhar nosso canal, inscreva-se.